Hoje eu vou falar do Capeta, mas não o Capeta que você tá pensando, é outro, se liga aí que eu vou falar agora. Fala galera, eu vou fazer mais um vídeo pra vocês, se assustaram com isso que é falar do Capeta, né? Mas não é esse Capeta, não, calma, é outra, é outra. É um anime bem interessante que eu vou trazer hoje pra vocês, que tem esse nome bem fora do comum pra chamar a nossa atenção, que com certeza vai afastar quem vira uma capinha de um DVD com esse nome, mas que na verdade é muito legal, muito interessante, inclusive é baseado num ídolo aqui brasileiro. Mas antes de eu falar, é lógico, é novo no canal, se inscreve e inscrito, deixa um like. Então eu vou falar de um anime que se chama Capeta, exatamente, o nome do anime é Capeta, na verdade o nome do personagem é Capeta e ele tem um apelido carinhoso de Capeta. Quem é você? Você nem imagina? Não, francamente não me recordo de você nem da sua esposa. Da minha esposa? Eu nem sou casado? Então por que esses chifres? Que apelido lazarento que deram pro garoto. Capeta é um mangá de 2005, escrito por Masahito Soda, que tem 30 volumes e ainda está em andamento lá no Japão. E é um mangá com tema esportivo, com tema automobilístico, mais precisamente de corridas. Pra quem assistiu os animes do Inicial D, também soube Drift lá no Japão, bem interessante esse anime. Capeta retrata também o automobilismo, mais precisamente o Kart, a Fórmula 3, algumas referências à Fórmula 1. E fez muito sucesso no Japão, inclusive ganhou o Kodansha Awards lá no mesmo ano de lançamento, ganhou um prêmio bem interessante esse mangá. E graças a esse prêmio ganhou um anime de 52 episódios, que é dele que eu vou falar agora. E o mangá é um anime que contém diversas referências à Inicial D, que é muito interessante esse mangá, eu adoro, é muito legal de Drift lá no Japão, nas montanhas, é bem da hora. Talvez eu vou fazer um vídeo, acho que vou fazer um vídeo sim, porque é um dos mangás mais vendidos em Inicial D, e Capeta bebe muito da fonte desse famosíssimo mangá. E tem muitas referências a uma lenda nossa aqui brasileira, o Ayrton Senna, que pra mim é um grande ídolo, eu adoro o Ayrton Senna, tenho diversos quadros e pôsteres dele. Mas esse cara, realmente eu sou fã dele, um dos poucos caras que conseguia fazer eu acordar cedo, garoto, pra assistir sua corrida. Exatamente, eu criancinha, e assistir as corridas do Ayrton Senna. Então, pra quem também é fã, pra quem gosta do trabalho do Ayrton Senna, com certeza esse anime é muito interessante pra você assistir e buscar as referências de ligação entre o personagem principal e o nosso ídolo brasileiro. Então, como é um anime de corrida, é bem interessante, é bem fluido, bem dinâmico, as corridas são legais de se assistir. Tudo passa muito rápido. Na história temos Capeta Taira, o tal garoto conhecido como Capeta. É um menino de 10 anos, mas que é fascinado por carrinhos de corrida, carrinhos de brinquedo, carrinhos Lego. E seu pai, que é viúvo, trabalha numa empresa de pavimentação. E após concluir o trabalho de pavimentação em uma pista de kart, o pai de Capeta, pai do Capeta, quem que é o pai do Capeta? Mas o pai de Capeta vê um garoto correndo naquela pista e vê a felicidade daquele garoto estar dirigindo aquele kart. E ele se lembra que seu filho tem um grande interesse por carros de corrida, por velocidade, ele tem uma grande paixão esse garoto. E ao ver aquele outro rapaz dirigindo o kart na pista, tem uma brilhante ideia. Ele pergunta para o dono da pista de kart se ele pode utilizar as peças velhas que estavam no lixo, de karts descartados. E o dono, claro, autoriza, ele pega todos esses lixos, todas essas peças, leva pra casa e consegue montar um kart para seu filho. O pai do garoto vai pedir um patrocínio pro seu chefe, que acaba concedendo a contragosto um motor quatro tempos para colocar nesse kart. Então o anime é dividido em três arcos basicamente. A primeira ele ingressa nas corridas de kart. No segundo arco temos quando Capeta e seu pai passam dificuldades financeiras para conseguir manter esse kart. E o terceiro arco, aí sim, é quando temos o sonho de Capeta de vencer o seu rival e consegue vencer o seu rival na pista e ingressar na Fórmula 3. E assim se tornando um profissional. Então apesar de ser um anime de esporte, é bem interessante a forma como ele acontece. Vocês podem ver que eu estou trazendo alguns animes de esporte, trouxe Haikyuu esses dias, só estou trazendo agora o Capeta. Eu sei que muita gente foge do tema de esporte quando se fala em um anime e um mangá. Mas são histórias tão interessantes que conseguem fazer você esquecer que é um anime de esporte. O desenvolvimento de Capeta com seu pai, os treinos dele com aquele kart velho, seu rival com uma baita de uma equipe toda assessorada. E o mais legal, as referências feitas ao nosso ídolo Ayrton Senna. Pra vocês terem uma ideia, Capeta e Senna começaram numa pista de kart. Aí você fala, ah, mas quase todos os pilotos começaram numa pista de kart. Mas aí que tá, foi o pai de Senna que construiu o seu primeiro kart baseado num carrinho que Senna tinha chamado 007. Notou a semelhança aí com a história? O pai de Capeta também que criou o seu primeiro kart baseado num carrinho de brinquedo dele. Um outro ponto interessante, Masashi Tawoto, o autor dessa obra, não era fã de corridas. Mas ele criou esse mangá por causa da paixão de seu pai por um piloto da McLaren, ao qual ele não se lembra qual é. Mas todos sabemos que um dos maiores pilotos da McLaren com certeza foi o Senna, que lá no Japão é quase tão famoso como aqui no Brasil. O Senna lá no Japão é idolatrado, vocês não tem ideia galera. Inclusive na abertura do anime, uma outra referência também, vemos o Capeta sentado num carro de Fórmula 1 como se fosse a McLaren. Porque vemos lá com o adesivão da Malboro, aquela marca famosa de cigarros. Que é a mesma patrocinadora, a mesma marca, o mesmo carro da época que a Ayrton Senna dirigia a McLaren. Então provavelmente pra galera que é mais velha, que conheceu o trabalho da Ayrton Senna, que gosta de corridas, que curtiu o Inichiaudia e já assistiu. Vale muito a pena você acompanhar Capeta, o primeiro episódio já vai te prender. Mesmo que você não goste, só gosta de ver porrada, One Piece, Naruto. Vai assistir um pouquinho, vai lá, vai conhecer novas obras novas. Não fica presa só um tipo, porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante. O grande barato dos animes é como os japoneses conseguem transformar um assunto que talvez não te interesse em algo realmente interessante. E prender sua atenção. Capeta, eu tenho certeza que vai fazer isso com você. Assiste o primeiro episódio de Olímpia, eu tenho certeza que você vai adorar. Então espero que vocês tenham gostado. Se já conhecem, já assistiram, deixa nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça também um vídeo sobre o Inichiaudia, o Inicial D, que no inglês é feudal, já falei. Deixa nos comentários, se você já assistiu, conhece essa obra, deixa aí o que vocês acham. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sim. Afinal, eu não vou ficar fazendo vídeos de animes que vocês aparentemente não gostam. Então só vou fazer se vocês fizerem um barulho aí nos comentários. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se não ativou o sininho de notificação, ativa. Deixou o like. Então, obrigado. Valeu por assistir esse vídeo. Até mais e fui. Tchau. Obrigado.